Boa noite! É o seguinte, eu vim aqui pra falar da Amway, porque eu fui apresentado por Daniel, que é o primo de Carol, e eu fiquei impressionado com os produtos da Amway. Por quê? Primeiro eu vou falar desse produto que é milagroso, que é esse aqui. Isso aqui é milagroso. Eu só vivia cansado, com sono. A mulher saia pra trabalhar e eu não ia dormir. Dormia direto. Não tinha energia pra nada. E como o Daniel me mostrou isso daqui, tomando dois comprimidos pela manhã e dois antes de dormir, pra mim, minha vida mudou. Eu tipo assim, eu tô mais ativo, uma hora dessas eu já tava caindo de sono e não tô mais. E tô muito bem. Graças a Amway, a Daniel, eu fiz produto maravilhoso.